O que aconteceu com você? O ovo na colher? Ah, é, eu viajei. Olha, eu vim te convidar pra uma festa. Sério? Foi mal. Tudo bem. O ovo na colher? O ovo na colher? Tchau. Tchau. A despedida é uma dor tão doce. I've been bad, but never this bad before I've been bad, but never this bad before Sometimes you gotta marry your pain But I wish, I wish I would've stayed I see a mission's power